E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje é um vídeo diferente, a gente tá aqui onde? Na Praia do Flamengo, na Bahia, em Salvador. Salve pra galera do Nordeste que acompanha a gente, uma galera muito carismática, muito querida que, mano, a gente mal andou aqui na rua, a gente já encontrou uns moleques, muito gente boa, veio tirar foto com a gente. Então, um salve pra você que é de Salvador, um salve pra você que é da Bahia e um salve geral pra quem é do Nordeste, certo? Hoje a gente tem os cinco absurdos da semana, dessa semana, que, cara, teve bastante coisa, a gente teve protesto, a gente teve gente sendo inocentada depois de 15 anos, 15 anos de processo, o cara ganhou a inocência, certo? A gente teve mais polêmica envolvendo o delegado da Cunha, não sou eu que tô indo atrás, gente. O que que tá acontecendo agora? Por que que a gente fala tanto do da Cunha aqui? O da Cunha se colocou como pré-candidato a governador de São Paulo. Se São Paulo fosse um país, ia estar ali entre os 20 países mais ricos do mundo, entendeu? Então, o cara que ia ser governador de São Paulo, cara, ele vai ter problema na cabeça, ele vai estar o tempo todo sendo falado e tudo mais. Por conta disso, começaram a vasculhar bastante a vida dele. Então, tá aparecendo bastante notícia que acaba vindo pra cá, porque as notícias são todas muito bombásticas, entendeu? Mas na quinta posição, a gente vai falar do quê? Gasolina. Gasolina a 40 centavos. Você acredita nisso? Bom, aconteceu recentemente como forma de protesto. Por quê? Porque a gente sabe que o preço da gasolina no Brasil tá cada vez maior, tem lugar que já tá 7 reais, tem lugar que ainda tá 6, mas mesmo assim é tudo muito alto, muito caro. Eu tenho 25 anos, comecei a dirigir com 18, então eu comecei há 7 anos. Quando eu comecei, a gasolina não era nem 2 reais. Você entendeu? Então, olha o tanto que a gente escalou rápido e cresceu. E isso é um problema geral. O governo federal cobre imposto acima do normal pra fazer com que a gasolina fique ainda mais cara. Quem controla essas empresas, donas do petróleo e tudo mais, são empresas também que tem quase um monopólio, então decidem o que acontece ali. Você tem outros problemas como, por exemplo, a falência de vários estados. O próprio estado coloca um monte de imposto, que é o caso de São Paulo, por exemplo, que tá tendo um monte de imposto jogado agora pelo Dória. O Dória foi o cara que aumentou todos os impostos de São Paulo. Olha que doideira, né? E a gente fica com raiva de quem? Do posto de gasolina. Que a gente fala assim, ah, o cara do posto de gasolina tá querendo ficar rico, pô. Daqui a pouco tá mais barato teu bebê Royal Salud. Vou botar Royal Salud no meu ômega do que botar gasolina, né? Porque 7 reais o litro, parça, literalmente a Catuaba é mais barato que isso, mano. Dá pra abastecer o carro que Catuaba, tá ligado? Então, tipo assim, um posto chamado Super 9 participou de uma campanha chamada Combustível Transparente. Esse posto fica no bairro Bela Vista, no centro de São Paulo, lá na capital do estado. E a ação foi realizada na quinta-feira, dia 30, certo? E foi desde as 2 horas da madrugada. Você poderia pagar 40 centavos por litro. O que que isso significa esses 40 centavos? Esses 40 centavos são o lucro, que na verdade não é o lucro líquido. O lucro final é o que você ficou de ganhar pra você, né? Isso é o lucro bruto. O que que isso quer dizer? É o que sai dali e vai pro posto. Com isso, o cara do posto tem que pagar os salários, tem que pagar a luz, tem que pagar todo o deslocamento da galera com transporte, tem que pagar direitos, tem que pagar um monte de coisa. No final das contas, sobra quase nada. Ou seja, daqui a pouco, não vai valer a pena pra ninguém tá trabalhando com gasolina. Tanto é que lá no meio dessa galera que foi abastecer por 40 centavos nesse posto, tinha um limite de 10 litros, tá? Porque era realmente só pra, né, pra ser polêmico e tal. A maioria da galera que foi abastecer lá era do Uber. E tava reclamando justamente disso. Pô, a gente trabalha numa época onde tudo é feito pra ficar mais barato e mais fácil pras pessoas, como é o caso do Uber. Mas ao mesmo tempo pra gente tá tudo ficando mais caro e mais difícil. E é por isso que hoje você pede um Uber, você pede 99 e os caras mais cancelam do que vem. Por quê? Porque tá muito caro pros caras. Então, esse protesto foi pra mostrar, isso aqui é o que vem pra gente. O resto tá indo pro governo, seja federal, estadual, onde estiver indo, tá indo pro governo. Não tem nada a ver com a gente. Eu acho que é da hora. Na quarta posição a gente vai falar de um homem que foi inocentado depois de 15 anos. Vamos voltar pro ano de 2000, vamos lá pra Detroit, onde um bairro acabou rolando um incêndio. E esse incêndio tirou a vida de 5 crianças, tá? Então foi um incêndio que obviamente rodou todos os Estados Unidos, ficou muito famoso no país. Ganhou aquela apelação emocional da galera, né? Então o caso já chegou... Lembra que eu falei da Suzane? Que o cara já chega meio que condenado? Foi meio que isso. Então o Dering, que foi o cara condenado por esse crime, ele foi condenado só em 2006. E até 2006, teve testemunho que limparia, por exemplo, a barra dele, que mostraria que ele não tava lá. Teve testemunho que indicava outras pessoas como suspeitos. Teve testemunho que falou que na verdade um incêndio nem tinha sido criminoso, o incêndio não tinha sido intencional. Poderia ser um acidente mesmo, que não tinha nada a ver com ninguém. Então o Dering foi acusado por conta desse incêndio, como se esse incêndio fosse criminoso. Por quê? Qual seria a motivação? Ele seria um vendedor de drogas, um traficante, e alguém estaria devendo pra ele, e ele teria tentado queimar a casa de alguém, e sem querer acabou tirando a vida dessas cinco crianças. Então seria um incêndio criminoso. Só que tinha algumas testemunhas, que foram dadas ali de 2000 a 2006, que não foram consideradas pela acusação e nem foram passadas pra defesa. Ou seja, o Dering foi manipulado pela justiça americana, e anos depois, 15 anos depois, 15 anos de cadeia, depois de ser condenado à perpétua, o cara aparece lá numa juíza, numa promotora, a promotora McDonald, que leu o caso dele, leu tudo, investigou tudo e viu que existia uma fé pra julgar e condenar o cara. Tanto é que o julgamento dele não vai ser refeito, foi retirado. Ele vai receber uma indenização agora que vai ser cabulosa, vão ser milhões e milhões de dólares, mas com certeza não volta atrás e não devolve pro cara 15 anos de inocência atrás das grades. Ele tá com 50 anos, e o mais doido é que ele chegou algemado aqui e aqui, cara. Tipo, na cintura, tá ligado? Parecia realmente como se fosse um bicho, sabe esse cara que a gente vê no filme da Marvel que tá preso? Parecia um negócio assim. E o cara chegou assim, chegou lá e o juízo falou, não cara, que o Zé Contigo foi injusto. Aí tiraram as algemas do cara e deixaram ele embora. Imagina o cara tava em perpétua, não tinha esperança nenhuma de nunca mais ir embora, foi pro julgamento, todo algemado saiu de lá livre. Eu achei muito da hora. Inclusive foi o seguinte, esse é o dia em que o sol mais brilhou em minha vida. Na terceira posição a gente vai falar de uma outra treta aqui, vamos falar de Britney Spears. Britney Spears ficou muito famosa lá na década passada, certo? Ela, lá pelos anos 2006, 2007, 2008, tava muito em alta. E ela teve uma espécie de surto psicológico, psiquiátrico, onde ela teve uma série de problemas de nervosismo. Ela tá com um carro, coloca a foto dela com um guarda-chuva atacando o carro de fotógrafo, de paparazzi. Ela rapou a cabeça, na época ela era um sexinho, ela rapou a cabeça, não deixa de ser nem nada do tipo, mas na época ela rapou do nada, sem planejamento nenhum. Que essas mulheres assim, tipo essas divas pop, sempre tem um puto planejamento. Então o pai dela, na época, recorreu na justiça pra poder pegar a tutela dela. O que significa isso? Seu titular por ela, representar ela e definir o que acontece na vida dela. E ele conseguiu, não só no lado pessoal, como no lado da carreira. E isso fez com que ela fizesse uma série de turnês que ela não queria, cansativas, altivas. Isso fez com que ela fosse obrigada a tomar anticoncepcional quando ela não queria, porque ela queria ter filho e ele não deixava ela ter, falando que ia fazer mal pra carreira dela. Isso fez com que ela não pudesse lançar coisas que ela quisesse, músicas, filmes e coisas do tipo. Isso fez com que ela não conseguisse mais trabalhar com quem ela quisesse. Tudo era decidido pelo pai e ela começou a pedir. Entrou com um processo contra o pai, pedindo que ela conseguisse ficar livre pra voltar a fazer as coisas. E agora, finalmente, saiu da mão do pai dela esse poder. Foi pra mão do contador dela, que ela mesma escolheu. Então, tipo assim, não é que ela tá livre, mas ela escolheu quem ficar essa responsabilidade, porque ela foi que o pai dela tava realmente ferrando muito ela. Tanto que você é uma série na Netflix chamada Britney vs Spears. E vale a pena você ir lá e conferir, certo? Na segunda posição, a gente vai falar de Lucas Penteado, o ex-BBB. O Lucas Penteado, cara, ele, pô, teve um monte de treta esse ano envolvendo o nome dele. E, recentemente, ele foi no Altas Horas, falou que tava numa vida bem mais legal, tava com a noiva dele, a Júlia e tal, buscando uma vida melhor. E agora, recentemente, do nada, essa semana, ele apareceu fazendo uma live mostrando a namorada dele, mostrando um cara que tava lá, que é um suposto segurança, onde eles, supostamente, teriam ficado de alguma forma. Porque ele falando, ah, é legal, tá aí, não sei o quê. Ele até falou que é culpa na hora do cara, falou, não precisa ficar com raiva não, mano. Não precisa ficar com medo também, não. Por causa que a culpa não é sua, a culpa é dela, ela que tinha compromisso comigo. Então, um negócio, assim, bem forte, levantou um debate muito grande sobre se ele deveria ter postado ou não, se é justo ele postar ou não e tudo mais. Aí, depois, veio uma notícia que aí é pra ferrar de vez. Por quê? Porque já tinha levantado esse debate, se era justo ele ter divulgado a mulher ou não. E muita gente falando, claro que é, porra, a mulher traiu ele. E muita gente falando, não, pô, a mulher pode... A mulher traiu ele, pode ficar com raiva dela, pode odiar ela por resto da vida, mas não pode fazer isso, porque é passivo de processo. Aliás, se ela processasse ele, ela ia ganhar, porque não pode mesmo fazer isso, entendeu? E aí, começaram a debater isso. E logo depois veio a notícia de que, provavelmente, a traição era falsa, a traição não era verdadeira. Cara, aí sim que complicou de vez pro penteado. O penteado, agora, a galera tá massacrando ele na internet, tá criticando bastante por conta disso daí. Mas vamos ver como é que vai desenrolar, se realmente rolou essa traição, se não rolou essa traição, se eles vão ficar juntos, se não vão. De qualquer forma, cara, eu acho que ele é um cara que precisa urgentemente entender como funcionam as coisas. Porque, por exemplo, você pega a sua mulher te traindo, você pega o celular e a primeira coisa que você pensa é fazer uma live. Essa não é a minha reação, tá ligado? A minha reação é, tipo, meu, acabou. Tudo que eu tenho pra você acabou. Eu quero que você suma da minha vida, tá ligado? Como é que eu vou pegar o meu Instagram, a minha influência, um negócio que, tipo, foi sofrido pra eu conseguir tudo isso e eu vou dedicar pra essa pessoa, pra ela aparecer em tudo qualquer jornal, em tudo qualquer lugar, mostrando, ó, ela tá me traindo, não sei o quê, tá ligado? Então, tipo assim, pô, penteado, você tem que, cara, pensa um pouquinho mais antes de fazer as paradas, mano. Você vai conseguir, tipo, controlar bem melhor a sua carreira e sua vida pessoal, pode ter certeza. E na primeira posição a gente vai falar do delegado da Cunha, por quê? Porque um empresário de sucatas, de ferro velho, supostamente investiu no canal... Supostamente não, ele investiu no canal da Cunha durante quase dois anos, ele investiu 25 mil por mês, no total foram 475 mil reais investidos, na expectativa de quando o canal batesse 3 milhões de inscritos, ele seria monetizado e uma porcentagem da monetização voltaria pra esse investidor. Só que o que aconteceu? O da Cunha foi recebendo essa grana, pelo que a Folha de São Paulo falou, ele nem avisou pra polícia que tava recebendo, nem avisou pra ninguém, certo? Ninguém sabia desse dinheiro, era um negócio escondido ali, entendeu? E o cara que ia receber essa grana ficou sabendo que o canal tava monetizado pelo YouTube, tipo, ou seja, o cara também se sentiu enganado. Tanto que ele falou que não é nem amigo, nem fã, nem mais nada do da Cunha, tá ligado? E o B.O. é que envolveu vários familiares do da Cunha, que eu acho que nem cabe eu falar aqui, porque ele é uma pessoa pública, mas essas pessoas não são, certo? Mas essas pessoas aí que estão envolvidas agora, elas são procuradas, provavelmente a polícia vai pedir uma quebra de sigilo bancário pra ver se realmente rolou essas transações, e se for descoberto que ele tava escondendo alguma coisa de alguma forma, ele vai ter mais punição vindo aí, e cara, eu não duvido que os caras de alguma forma deixam ele sem conseguir se candidatar pro ano que vem, tá? Então vai olhando, vai percebendo que até o ano que vem, talvez o da Cunha não tenha mais a chance de se candidatar, certo? Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação, e mano, fica por dentro aí, que em breve a gente vai ter outra semana de dobradinha, certo? Dois vídeos por dia, comenta aqui embaixo qual dobradinha você quer ver, quais dois vídeos que tem temas ali meio parecidos que você queria ver juntos, e a gente vai fazer pra você, beleza? Tamo junto, valeu, até a próxima, é nóis! Tchau, tchau, tchau!